Olá, Salve Maria Imaculada! Hoje, dia 4 de julho de 2019, uma quinta-feira chuvosa aqui em São Paulo, e bastante fria, nós temos que recordar três acontecimentos aqui dentro do âmbito da Santa Igreja Católica. Eu sempre falo o seguinte, os católicos, eles têm que, antes de mais nada, antes de qualquer questão secular e tudo mais, necessitam saber o que é a data do dia de hoje, no caso, para a Santa Igreja Católica, para nós católicos. Primeiramente, hoje nós comemoramos o dia da Rainha Isabel de Aragão, Santa Isabel, esposa do grande rei Dom Diniz, rei de Portugal, uma rainha que, após a morte de Dom Diniz, foi para o convento e ajudou muitas pessoas por lá, sempre, no caso, teve vontade de servir as pessoas, o povo, e sempre, esteve em orações, uma mulher de muita fé, e também, uma mulher muito, mas muito piedosa com as pessoas. Vale nós lembrarmos desta questão de Isabel de Aragão. Então, é uma história muito bonita da Rainha Isabel de Aragão, que, aliás, conseguiu mediar um conflito familiar que poderia levar Portugal para uma guerra trágica na época. Este livro aqui, que eu quero, inclusive, indicar para os amigos, por favor, se vocês tiverem oportunidade, condições, comprem, comprem. Chama-se História de Portugal. Quem fez a coordenação foi o Rui Ramos, Bernardo Vasconcelos e Nuno Gonçalo Monteiro. Este livro aqui é muito bom para vocês conhecerem a história de Portugal. Vocês conhecerem a história deste país maravilhoso, que fez um império, no qual o nosso país participou desse império. Então, Portugal é a pátria-mãe do Brasil. Nós devemos muito, mas muito respeito aos nossos irmãos portugueses, a Portugal. Enfim, eu sempre falo aqui aos nossos amigos, as nossas raízes católicas. Quem plantou as raízes católicas nesse país foi Portugal. Então, nós devemos, no caso, sempre olhar para a história e, no caso, saber que Portugal trouxe a civilização e a fé para este país juntamente, claro, com as missões da Igreja Militante. claro que você já teve atritos entre o poder temporal e o poder espiritual, mas, as missões da Santa Igreja Católica que trouxeram a fé aqui para o Brasil juntamente com Portugal, que propiciou a vinda da Santa Igreja Católica para cá. Enfim, uma coisa que não vamos confundir a Rainha Isabel de Aragão com a Rainha Isabel de Castilha, a esposa, a mulher de Dom Fernando de Aragão. E esta, inclusive, está em processo de canonização. Aliás, ano passado ganhou um novo impulso o processo da Rainha Isabel de Castilha. Até me perguntaram isso recentemente. O Robson, do Inquisição Online, me perguntou recentemente. O processo, na verdade, está em um novo impulso aí, mas todo mundo sabe a demora às vezes em um processo de canonização. Então, é necessário ver a demora. Basta ver o caso de Santa Joana Dark, de Santa Rita de Cássia, enfim. Memoramos hoje também, 4 de julho, os 141 anos da morte de Dom Vital. Uma morte horrível que teve Dom Vital. Dom Vital foi envenenado por revolucionários que ele mesmo denunciou. Dom Vital, no caso, foi envenenado por eles e na época a questão, inclusive, do próprio império tratou o caso com uma frieza danada. Dom Vital era um homem bom, justo, piedoso, e que caminha também, claro, para a beatificação. Pedimos, inclusive, a Santíssima Trindade pela beatificação e canonização de Dom Vital. Frade Capuchinho, que teve seu processo iniciado em 1953, ficou um tempo estacionado, enfim, rezemos para que o processo ande. E uma curiosidade aqui, Dom Vital fez Páscoa no dia 4 de julho de 1878, ou seja, há 141 anos atrás. Estamos em 2019, basta fazermos a cá nossas contas. E Frei Damião nasceu em 1898, 20 anos após a morte de Dom Vital. um Frei Damião que foi um homem maravilhoso também, fez excelentes trabalhos junto à catequização, junto aos mais pobres e mais humildes, dois homens santos da Arquidiocese de Olinda e Recife, um bispo e outro Frei, ambos, no caso, Frades, que se dedicaram à Santa Igreja Católica e ajuda aos mais pobres, aos doentes, aos aflitos e no caso de Dom Vital além ainda que no caso denunciava os inimigos à fé católica e no caso isso daí que ele foi morto foi por esta causa aí de denunciar os inimigos que até hoje no caso açoitam a Santa Igreja Católica os revolucionários aqui todo mundo sabe que estas pessoas até hoje no caso querem a destruição da Igreja Católica bom eles merecem nossas recordações aqui tanto Dom Vital como Frei Damião dois grandes homens da Arquidiocese de Olinda e Recife e também hoje memoramos no dia 4 de julho a morte do Beato Pier Giorgio Frassati nascido em Turim no dia 6 de abril de 1901 no comecinho do século XX foi um modelo de jovem leigo mariano dedicou-se desde cedo muito novo a vários trabalhos de caridade de catequização de ajudar o povo a compreender a importância da salvação dentro da Santa Igreja Católica envolveu-se em vários grupos católicos em sua juventude entre eles o apostolado da oração a sociedade São Vicente de Paulo de Turim e também foi membro da Ordem Terceira de São Domingos lá de Turim olha só que homem que homem no caso que se envolveu com tantas obras e um grande entusiasta da doutrina social da Santa Igreja Católica estudioso das exortações de Leão XIII principalmente o Heron Novaro era também grande desportista e ele falava o seguinte que o esporte o caso na vida dele era para ter maior concentração também dentro da oração faleceu de pólio faleceu doente em 4 de julho de 1925 então esses três acontecimentos nós temos que recordar hoje no dia 4 de julho é o dia importante para nós católicos desses três grandes acontecimentos aqui vamos nos lembrar aqui Santa Isabel Dom Vital o Beato Pir Giorgio e vamos no caso rezar pela Santa Igreja Católica vamos aproveitar o dia hoje para rezar rezar pela Santa Igreja Católica rezar pelos católicos do mundo rezar inclusive católicos que estão sendo perseguidos em tantos locais rezamos por eles e também os católicos são perseguidos nesse mundo moderno aqui inclusive nesse mundo moderno diabólico que nós vivemos mundo liberal progressista desse estado que nós vivemos atualmente que persegue a fé católica devemos ter consideração com isso não com questões seculares nós devemos ter consideração com isso este é o nosso verdadeiro patro de julho nós lembrarmos das datas católicas nós lembrarmos das datas de Páscoa de homens santos de homens que dedicaram sua vida pela causa católica pela Santa Igreja Católica pela conversão do povo pela caridade pela doutrina social da igreja é isso que nós devemos ter em nossa mente hoje no dia 4 de julho tá bom pessoal um forte abraço fiquem com Deus se você não faz parte ainda do nosso observatório católico se inscreva faça parte dessa família deixa seu like siga-me no twitter arroba ribeiro católico no instagram arroba observatório católico tá bom pessoal forte abraço fiquem com Deus e vocês sabem volto a qualquer momento até mais